Muito boa tarde, companheiros e companheiras que acompanham o Hora 13, essa faixa da programação das 13 horas do Canal da Resistência, dedicada aos grandes debates dos programas, projetos, propostas que unificam a esquerda brasileira em duas grandes campanhas, a campanha Fora Bolsonaro, a campanha Lula Livre, são campanhas que alcançaram um grau de unidade bastante importante na fragmentada esquerda brasileira e, portanto, a gente está aqui dedicado sempre a puxar a brasa para essas duas sardinhas, para essas duas grandes lutas do nosso povo. Nós acabamos de sair do segundo turno das eleições, no último domingo a Justiça Eleitoral já proclamou os eleitos com mais rapidez em relação ao primeiro turno e ontem e hoje foram dias de fazer contas, de analisar resultados, de entender o recado que as urnas deram para o mundo político e a luta de classes no Brasil. Nós tivemos, já no primeiro turno, um debate preliminar sobre esses dados, ainda vamos fazer com certeza outros debates mais aprofundados, porque é muito importante sair da espuma, né? A espuma é aquela que a mídia tenta colocar. A esquerda e a direita derrotados. O centro foi vitorioso, né? E, de repente, partidos como o MDB, como o PSDB, que tiveram brutais quedas de votação, aparecem como portadores de um projeto nacional vitorioso nas eleições do último fim de semana. Isso é o que a Globo News, os seus profetas do apocalipse da esquerda, vêm pregando. Por outro lado, nós vemos aí um fortalecimento do Bolsonaro com os partidos do Centrão, aumentando bastante o número de prefeitos e vereadores nessas eleições em relação a 2016, e uma estabilidade no PT. O PT sofreu uma grande derrota em 2016, parou de sangrar, praticamente repetiu o mesmo número de votos que teve em 2016 e em 2020, né? Quando todos esperávamos uma recuperação mais vigorosa do PT nas urnas, nós tivemos uma situação de equilíbrio em relação ao número de eleitores que votaram no PT no primeiro turno. Caiu o número de vereadores, caiu o número de prefeitos, mas a base nacional do PT está preservada em relação ao que foi 2016. O pior resultado tiveram os nossos parceiros da centro-esquerda, né? O PDT e o PSB caíram bastante, né? O PCdoB, nosso parceiro aliado no campo da esquerda, caiu muito, e o PSOL teve também um aumento de 6% na votação, mantendo aí essa faixa de 2 milhões de votos no país. Então, são dados que começam a aparecer, né? Qualificados pelo segundo turno. Uma certa recuperação do PT nos grandes centros urbanos, depois da nossa interiorização forçada em 2016. O PT, em 2016, teve uma votação muito ruim nos grandes centros urbanos, recuperou um pouco, indo ao segundo turno, em 15 cidades, mais as duas do PSOL, mais o PCdoB em Porto Alegre, tudo isso consolidou também uma certa recuperação do voto de esquerda nos grandes centros urbanos. Tudo isso está sendo ainda muito analisado, o PT convocou o Diretório Nacional do Partido para a próxima segunda-feira, dia 7, né? E vamos, com certeza, ali, avançar um pouco mais na análise qualitativa dos dados. Mas, enquanto não vem a reunião, nós convidamos aqui o nosso grande companheiro Rogério Corrêa, um parlamentar que tem honrado nacionalmente a esquerda com um mandato extremamente combativo na Câmara de Deputados, depois de termos sido aí contemporâneos nas Assembleias Legislativas. O Rogério foi um grande deputado estadual em Minas Gerais e agora é um deputado federal que tem feito um enfrentamento muito cotidiano, muito forte com o Bolsonaro e com a extrema-direita na Câmara dos Deputados. E ele vai nos ajudar, então, a entender um pouco desse resultado eleitoral. Nós somos, da primeira hora, eu e o Rogério, daqueles que negamos legitimidade ao governo Bolsonaro e defendemos que o centro da nossa tática deve ser impedir que o Bolsonaro organize a agenda neoliberal e a agenda reacionária que ele expressa em condições de mudar o Brasil radicalmente até 2022. Por isso, nós defendemos o Fora Bolsonaro como uma opção fundamental para que a esquerda brasileira reencontrasse o caminho da luta de massas e o caminho da luta política no Brasil. Queria começar por aí, Rogério. Tudo bem? Uma boa tarde para você. Como é que se avalia o resultado dessas eleições e que impacto você vê desse resultado na luta política nacional que nós estávamos hoje contra esse governo de extrema-direita que nos aflige tanto? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Renato Simões. É um prazer estar com você aqui no canal da Resistência, hora 13. Eu estou lá, Renato, na Câmara Federal seguindo os seus passos, que já andou por lá também, nos agarrando na combatividade para enfrentar o bolsonarismo. É um momento difícil da nossa conjuntura, mas a resistência é fundamental nesse período. Renato, antes de fazer a avaliação apenas dessa eleição, porque se nós agirmos assim, nós não vamos entender o período histórico. É preciso a gente compreender um pouco para trás o que vem acontecendo no Brasil, para a gente chegar hoje e entender onde estamos e como reagir. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar que o PT foi vitorioso nas eleições de duas presidências com o presidente Lula e duas com a presidenta Dilma. Ela governou só um, porque não deixaram que ela governasse o outro. Nós tivemos três mandatos de mudanças estruturais na sociedade brasileira em favor dos mais pobres. Então, a vida das pessoas melhorou. Foi um governo que aumentou o salário mínimo todo ano. Era um governo que criou o ProUni, e colocou negros e negras nas universidades, combateu os preconceitos. É um governo que fortaleceu o sistema de saúde, criou minha casa, minha vida, o uso para todo, melhorou a agricultura familiar, fez elementos importantíssimos em reforma agrária. Então, se você pegar o legado do que nós fizemos no governo do PT, eles são extremamente positivos para o povo e extremamente preocupantes para as elites brasileiras. E é aí que elas começam, então, uma reação. É bom dizer, não é hora de fazer um balanço pormenorizado, que nós descuidamos também de criar os elementos essenciais para resistir à ofensiva que a direita armou a partir das nossas vitórias. Nós não fomos capazes de armar essa resistência e impedir que eles avançassem para cima daquilo que nós construímos. Então, eu faço este parênteses porque precisaremos depois, de com muito cuidado, e num debate interno nosso, do PT e da esquerda, também saber por que que eles conseguiram, depois de tantas coisas positivas, nos tirar do governo através de um golpe. E isso, evidentemente, teve falhas nossas, seja de comunicação, seja de enraizamento nas nossas bases sociais e outros erros que, com certeza, cometemos. Mas, veja bem, a partir especial, especialmente de 2013, é preciso a gente analisar o que veio acontecendo. Aquelas jornadas de 2013, que foram incensadas pela Rede Globo, já vinham de antes, desde que eles criaram o fato do chamado mensalão e quiseram carimbar e carimbaram na testa do PT e da esquerda como os corruptos, os que mamavam a teta dos Estados, do Estado, para se enriquecer. E esse discurso foi virando uma constante na utilização da mídia, da Rede Globo e os outros também. E, a partir de 2013, nós tivemos, portanto, uma perda de referência social importante do PT. Incensado, repito, por isso. Depois de 2013, nós ainda ganhamos a eleição em 2014, muito por causa do legado tanto de Lula quanto de Dilma. Era uma eleição em que eles não admitiam perder e o meu conterrâneo, Aécio Neves, comemorou a vitória antes da hora, virou chacota, mas logo em seguida eles passaram a armar o golpe e o impeachment. E nós não tivemos sossego. elegeram maioria na Câmara, se alinharam com o MDB de Eduardo Cunha, com o próprio Temer, que era o vice, e, com isso, foram vaticinando aí o impeachment da presidenta Dilma. Depois do impeachment, fragilizado que estávamos, veio a prisão do Lula e aí entra Lava Jato e etc., nesse procedimento todo, o tal poder judiciário passa a ser elemento político importantíssimo para a desestabilização da base democrática brasileira e do nosso governo. E depois da prisão do Lula, a vitória de Bolsonaro, a derrota da gente em 2016, que você citou, e 2018, onde o bolsonarismo é eleito e elege um monte de governador, um monte de ultradireitistas que hoje são a base de sustentação deste governo, inclusive no Congresso Nacional. Concentrão, mais os bolsonaristas e tudo mais. Então, essa base conservadora, Renata, ela veio se formando a partir disso, muito bem arranjado e etc. Desde 2013, especialmente após o impeachment da Dilma, nós passamos a trabalhar na resistência. Então, é preciso compreender também essas eleições dentro desta resistência política que fazemos. E essa resistência, ela é fundamental que a gente tenha um programa para ela, tenha unidade da esquerda, às vezes isso não é compreendido, pelo próprio PT. A tese da direção nacional, por exemplo, que nós tínhamos que ter candidato em tudo quanto é lugar, evidentemente é uma tese que não se sustenta no período de resistência, onde você tem que ver como que você acumula força para enfrentar um adversário que está fortalecido. Isso ficou claro aqui em Belo Horizonte, São Paulo e outras. Tirando lições de onde houve essa unidade, nós também tivemos resultado muito interessante. O Boulos, no segundo turno, por exemplo, a Manuela, em Porto Alegre, apesar da derrota, o Edmilson, que ganhou em Belém. em Belém, mas enfim, sinais de unidade que nos mostraram importância também desse procedimento. Mas enfim, nós vivemos, portanto, este período que é um período de resistência. Ele inclui, além de um programa e da unidade da esquerda, ele inclui também a nossa capacidade de organizar o movimento fora Bolsonaro, que não é apenas uma palavra de ordem. Isso tem que ser discutido melhor entre nós. Fora Bolsonaro, não é apenas uma palavra de ordem. Ele é a organização de um movimento essencial e que não está morto. Então, antes de fazer uma análise dos números, eu queria dizer o seguinte. O resultado das eleições agora, com enfraquecimento grande da centro-esquerda e também da esquerda, no mínimo, nós empatamos, vamos dizer assim, o que veio de 2016, que já era um resultado ruim, mas mostra também fôlego para que a gente possa manter a resistência, Renato. Essa resistência não está morta, como a Globo quer dizer, para ativar uma candidatura que eles chamam de centro, mas que é de direita para polarizar com o bolsonarismo. O papel deles agora é esse. O PT acabou, a esquerda acabou, só existe agora a hipótese do que eles chamam de centro, que é a velha direita. E tentar polarizar a sociedade entre a direita e a outra direita. Isso é o papel que eles querem fazer agora, na análise que fazem dos resultados eleitorais. Mas não é bem essa verdade. Nós saímos capacitados a fazer o enfrentamento. Eu termino essa primeira análise dizendo o seguinte, o que vai ser o governo Bolsonaro o ano que vem? Ora, é o governo que vai fazer aquilo que o mercado quer que faça. Então, ele já disse que não tem mais 600 reais de auxílio de renda qualquer que seja, ir para cima dos servidores públicos com a tal reforma administrativa, manter a política de desemprego e de recessão econômica, manter as políticas antipopulares também para o meio ambiente, enfim, é um governo que com certeza virá ano que vem com o receituário do mercado ainda mais exacerbado e, portanto, um governo que tem de tudo para abrir uma crise ainda maior, porque a miséria do nosso povo vem aumentando, o desemprego vem aumentando e as soluções que poderiam fazer com que o Brasil se recuperasse dessa crise, tanto da pandemia quanto da crise econômica, é apenas através da divisão de rendas no Brasil. E, evidentemente, esse não é o caminho que o mercado e o bolsonarismo e o centrão e a direita querem. Então, nós vamos ter um acirramento na sociedade. A esquerda precisa de se preparar para esse momento, o momento das ruas, aquele que vem depois das urnas. Então, é importante isso. As direções dos partidos de esquerda têm que compreender esse momento, orientar a militância. Não pode ser uma direção recuada, acuada e sem entender a necessidade, em especial do PT, de vanguardiar a unidade da esquerda daqui para frente nas ruas. Acho que esse é o recado que a gente tem que tirar das urnas, sabendo deste processo histórico em que nós estamos resistindo a uma avalanche da direita, não apenas no Brasil, mas no mundo, mas que nós temos as condições de reação. Agora, para isso, nós temos que, subjetivamente, também armar a nossa militância dessa capacidade de reação. Importante essa avaliação de período, Rogério, porque realmente a gente traça estratégias a partir de uma caracterização do momento que a gente está vivendo. E quando a gente ignora esse momento e a gente planeja uma ação para um período que já não existe, a gente dá com os burros na água. então, esse período que a gente caracteriza como de exceção democrática, que se abriu com o golpe de 2016 e que fortaleceu os nossos inimigos e enfraqueceu os nossos aliados, isso é muito importante a gente caracterizar, acho que você está correto, ao dizer que nós estamos num período realmente de resistência. E esse período de resistência implica em fazer lutas, lutas em defesa dos direitos do povo, da soberania nacional, da democracia, enfim, daquilo que importa ao povo brasileiro. Essas lutas podem ser lutas de massa e podem ser lutas institucionais, não importa a natureza dessas lutas. Até na pandemia a gente vive um dilema ético importante na retomada dos movimentos de massa, mas não há resistência que avance sem movimentos de massa. se eles não vêm, por alguma razão subjetiva ou objetiva, eles acabam enfraquecendo essa perspectiva. Então, eu acredito que muita gente superestimou a capacidade eleitoral do PT como se nós estivéssemos no período anterior. Comparar o resultado eleitoral de hoje com o retornado eleitoral, por exemplo, de 2012, numa conjuntura em que a esquerda chegou a administrar 42% do eleitorado brasileiro. Ao final desses três governos, como você mencionou, o quarto governo foi interrompido, desestabilizado e derrubado, mas em 2012, quando nós disputamos as eleições municipais, nós tínhamos 42% do povo governado por administrações da esquerda. Hoje, nós saímos dessa eleição com 85% do povo brasileiro administrado pela direita, pelo PSDB, pelo Oden, por esse bloco mais histórico da direita brasileira e por essa nova direita que se fortaleceu com o Bolsonaro. Então, é muito importante a gente entender essa conjuntura para saber como é que a gente se norteia. você mencionou, Rogério, queria que você aprofundasse um pouco mais a ideia de que, num momento de resistência, é fundamental a construção da unidade da esquerda. A unidade da esquerda é algo que a gente conseguiu em várias cidades nessa eleição, ainda que em condições adversas, porque a própria lei eleitoral empurra os partidos a buscarem a sua base eleitoral para atingir coeficientes que garantem a própria sobrevivência diante das cláusulas de barreira e a sustentação financeira dos partidos que dependem dos parlamentares que elegem. Eleger vereador e prefeito é muito importante para eleger depois deputados federais que vão assegurar o fundo partidário para os partidos. Então, nós tínhamos talvez razões objetivas que empurraram muitos partidos a buscarem pragmaticamente o lançamento de candidaturas. O exemplo, vamos dizer assim, mais dramático disso, a meu ver, foi o PCdoB. O PCdoB, nessas eleições, apostou nas candidaturas próprias e teve um resultado muito, muito difícil. 30% de votos a menos do que teve nas eleições passadas foi o partido da esquerda e da centro-esquerda que mais perdeu votos nessa eleição. Como é que você vê os desafios da unidade da esquerda? Muito se discutia sobre a importância da gente organizar uma frente política que unisse a esquerda para a resistência. Em alguns momentos, essa frente de esquerda, ela era apresentada como uma contraposição a uma frente ampla, a uma frente democrática que envolvesse setores de centro. Nós ficamos nesse debate esotérico, até porque para fazer alianças ao centro, o centro precisa se deslocar para a esquerda porque senão a gente vai, nós é que vamos para a direita, se o centro se desloca para a esquerda, a frente fica ampla. Então, frente contra as privatizações, frente contra o Bolsonaro, frente contra as reformas neoliberais, isso pode ser frentes amplas. Como é que você avalia esse estágio do resgate do debate? Você mencionou várias candidaturas de esquerda unificada, sejam aquelas encabeçadas por outro partido, sejam aquelas em que o próprio PT logrou unir PCdoB e PSIPSOL sob a sua liderança. Tiveram resultados eleitorais também expressivos. Como é que você vê esse debate, a retomada do debate estratégico sobre a necessidade de uma frente de esquerda no país a partir do resultado eleitoral? Renato, vejo como mais do que necessário, principalmente depois do resultado dessas eleições, onde nós perdemos força, centro-esquerda, esquerda e o setor progressista como um todo. Para que a gente tenha resistência, essa unidade, então, é um dos pilares da nossa possibilidade de reação. Então, temos que perseguir essa unidade de esquerda. Segundo, porque a direita, e o bolsonarismo estão se reciclando. O Bolsonaro se viu livre agora do Lava Jatismo, o Moro vai morar no Washington, sumiu para lá, vai ganhar dinheiro. Aliás, é o que ele sempre fez na vida. E o Bolsonaro já procura partidos do centrão, inclusive para se filiar. Então, ele já vai se modulando para o embate que ele quer fazer depois. E o setor da direita mais tradicional procurando o seu candidato. Então, veja bem, a esquerda tem que ter um candidato competitivo, tem que ter movimentos de rua para poder lograr uma ida ao segundo turno e reverter esse processo triste da história brasileira. Isso vai depender do andamento e do nosso enraizamento na política nacional, da forma como o Brasil vai andar na conjuntura, mas, enfim, esse é o papel nosso de organizar esse setor. Olha, eu vou citar um exemplo de Belo Horizonte. Talvez tenha sido o pior exemplo que nós tivemos aqui de política equivocada. Nós vimos, Renato, construindo uma política de unidade aqui há mais de um ano, junto com o PSOL, PCB, UP, PCdoB, a ideia era compreendendo que Belo Horizonte tinha um prefeito, que é o Calil, que, aliás, ontem disse que o PT acabou, falou lá naquele programa, disse que acabou. Tripudiano, inclusive, na vitória que teve, tripudiano do PT. Não acabou, não, Calil, nós vamos depois discutir isso com o Cal. Mas o PT aqui, nós vimos construindo essa poligionidade. O que houve em Belo Horizonte foi uma espécie, uma intervenção branca da direção nacional, que impôs uma candidatura, não permitindo, portanto, que se prosseguisse o canal de diálogo e uma candidatura isolada do PT, uma do PSOL e uma do PCdoB nos deu aquilo que era esperado. O PT teve 23 mil votos, menos de 2%, 1,8% em Belo Horizonte. Ora, é óbvio que essa estratégia, essa tática eleitoral foi errada, porque ela não levou em consideração a realidade que nós tínhamos aqui, onde a realidade nos impunha uma unidade da esquerda para termos um enfrentamento que polarizasse as eleições. Então, nesse sentido, nós não polarizamos as eleições. Os votos progressistas ou foram para candidato do PSOL, que tinha melhor colocação na conjuntura, mulher, negra, de periferia, tinha sido deputada federal mais votada, a Áurea Perulina, e do outro, o próprio Calil, que na pandemia abocanhou votos progressistas também com a postura que não foi a postura bolsonarista de enfrentamento à pandemia. E, com isso, nós ficamos completamente isolados. O PT se salvou elegendo duas vereadoras, quero aqui, inclusive, homenageá-la, mas que é também uma demonstração de que, mesmo com uma tática errada, o voto petista foi capaz ainda de eleger essas vereadoras. O PC do B não teve a mesma sorte, não elegeu ninguém. Eu, na época, comecei com a João Moraes, que foi nosso deputado federal, pessoa que eu admiro muito, e defendi a tese de que, inclusive, esta tese de que nós precisávamos ter candidato a prefeito para poder alavancar as chapas não daria certo, porque seriam candidatos muito fracos que, ao invés de alavancar a chapa, iam afundar a chapa do velho. Não que não fossem bons candidatos, mas o isolamento levaria a isso. De fato, foi o que ocorreu. Tivéssemos nós uma candidatura mais forte da esquerda unificada, de Sol, PT, PCdoB, uma candidatura, portanto, que demonstrasse unidade e força, nós tínhamos alavancado, inclusive, as chapas de vereadores. Pois bem, esse é o exemplo de Belo Horizonte, que eu queria passar aqui para o pessoal compreender nacionalmente o que ocorreu. e a direção nacional veio em Minas, no colégio eleitoral, que era apenas o diretório municipal do partido, 40 e poucas pessoas, não chegavam a 50, decidiu por essa tática uma candidatura. Evidentemente, essa tática deu errado e a direção nacional precisa de acertar com ela. Não se pode agir desta forma e desconsiderar toda uma conjuntura de um trabalho que vinha sendo feito dessa unificação. A derrota em Minas foi muito grande no primeiro turno. Nós elegemos apenas 25 prefeitos em 2016, que já tinha sido muito ruim, nós tínhamos eleito em 41. Lembrando que em Minas Gerais são 853 municípios. Então, aprofundou a derrota. Felizmente, no segundo turno, o que demonstra também que o PT não acabou, que isso é histórico, uma vitória também que a direita quer demonstrar, nós elegemos a Margarida Salomão em Juiz de Fora e a Marília Campos aqui em Contagem em Belo Horizonte. Duas vitórias excepcionais em condições, repito, na análise que fiz no início, de resistência e de adversidade, mas que demonstra a capacidade do PT de reaglutinar, em especial, em centros maiores. Então, a Margarida e a Marília lograram isso também de unificar os setores de esquerda, querendo ou não, e trazer esse voto consensual como chapas alternativas. Então, eu acho que essa tese agora precisa ser fortalecida. Eu sei que não é fácil, mas é preciso que o maior partido de esquerda do Brasil, que é o PT e continua sendo, ele faça esse papel aglutinador de chamar essa unidade. e eu acho que a unidade ela vai se dar agora, principalmente nas ruas, na luta. É preciso ter um programa agora para que a gente faça esse enfrentamento e refletir isso no Congresso Nacional. Eu sou contra acordos lá que sejam feitos com uma parte ou com outra, porque tanto o centrão quanto a direita tem uma pauta para o Congresso Nacional e para o Brasil de retirada de direitos. Então, nós vamos ter que mostrar resistência também dentro do Congresso Nacional. Esse é um outro debate que precisamos fazer dentro do Partido dos Trabalhadores e da Direção Nacional. Aliás, está previsto na pauta do Diretor Nacional de segunda-feira a eleição das mesas das duas casas do Congresso Nacional, tema muito relevante, porque o PT pode entrar como bucha de canhão, como entrou em algumas cidades em que nós ficamos no meio do tiroteio entre dois setores de direita que disputam entre si a hegemonia do bloco conservador que está no poder hoje. De um lado, a gente tem os partidos tradicionais do bolsonarismo juntamente com o Centrão, que são hoje a principal base de apoio do Bolsonaro, inclusive contra o impeachment. E, de outro lado, nós temos o DEM, o PSDB, essa direita que apoia as reformas, apoia a agenda do Guedes, mas não apoia propriamente o Bolsonaro, porque tem outros sonhos presidenciais para 2022. Então, se a gente ficar entre esses dois focos, no segundo turno, por exemplo, aqui na minha cidade, nós ficamos assim, o PT acabou optando por nenhum dos dois, porque são variantes de um mesmo projeto. Então, no Congresso Nacional, a gente pode acabar ficando nesse foco. Se a esquerda não se unir e não tiver uma perspectiva de apresentação de um programa democrático que esteja pautado pela resistência, nós vamos ter que escolher entre os Alcolumbres e Maia de um lado e os candidatos mais fisiológicos ainda de outro. Como é que você vê esse processo acontecendo no Congresso? O que você poderia nos contar, Rogério? Renato, vejo com muita preocupação. É claro que a atitude de apoiar alguém para a presidência de uma casa legislativa não é uma questão de princípio. Várias vezes o PT apoiou candidatos que não eram do PT ou da esquerda, seja em Assembleia Legislativa, câmaras municipais ou mesmo na Câmara Federal. Mas o momento que nós vivemos agora é um momento muito acirrado. E, pós essas eleições municipais, esses dois blocos lutam por se consolidar. O bloco da direita que a Globo quer chamar de centro, que é Davi e o Columbre, é o DEM. Imagina o DEM sendo chamado de centro. Onde nós paramos, não é, Renato? O DEM chamado de centro é um negócio inverossímil. Mas eles querem assim chamar. Mas é a direita tradicional, a direita do mercado. Difícil ter um deputado mais no mercado do que o Rodrigo Maia. E ele mesmo diz isso. Ele é o candidato do mercado. Ficou ressentido, diz que o Paulo Guedes não gostava dele, mas o Paulo Guedes continua apoiando ele. E é, sonha em ser candidato também para a reeleição. Mas se não for ele, eles terão um candidato deste bloco. É um bloco que quer ser alternativo ao Bolsonaro para implantar medidas conservadoras, privatizantes, que eles não abrem mão, de ataque ao serviço público e etc e tal. Esse é um lado. O outro é o lado do centrão com os bolsonaristas. Os bolsonaristas ex-labajatistas que agora migram para o centrão e caem na verdadeira política do Tomalá da Cá. é difícil a esquerda entrar em um desses dois blocos. Então, eu defendo que a esquerda consiga se unificar e o PT chame a esse papel e que a gente apresente um programa e uma candidatura que, pelo menos no primeiro turno, a gente diga claramente contra o que e qual a resistência estamos fazendo nesse momento. É evidente que isso pode significar perda de espaço no interior do parlamento pela não negociação. Mas hoje, eu não diria que isso é o central, o espaço que vamos ocupar dentro do parlamento e mesas, diretoras, etc. O fundamental é esse aceno público para a sociedade de que nós queremos construir algo distinto, que a unidade da esquerda é o que importa. Eu acho que isso é o recado que devia sair do parlamento nesse momento. Você é da direção nacional do PT, eu sei que está para segunda-feira já uma programação de um debate desse. Mas essa é a minha opinião, Renato. Eu sei que isso não é consensual dentro do partido, é uma boa polêmica, não é questão de princípio, mas eu opto e optaria por esta solução agora dentro do Congresso Nacional. Então, esse ponto realmente merece uma discussão sobre como... o pessoal está dando um eco aqui, acho que resolveu. Um debate sobre o que você colocou logo na sua primeira fala, né? Como é que a gente articula demarcação, criação de unidade e polarização, né? Porque, sem polarização, nenhum projeto sobrevive, né? E é evidente que faltou, a meu ver, nessas eleições, não só uma definição sobre como aglutinar a esquerda nos municípios, mas qual a linha política que o conjunto das candidaturas de esquerda apresentariam ao povo, né? Então, a gente, de uma certa forma, apresentou ao conjunto das candidaturas a ideia de que o Fora Bolsonaro fosse uma linha importante para a disputa eleitoral já nos municípios. É a primeira vez em que nós dialogaríamos com 150 milhões de pessoas eleitoras potenciais, né? Para apresentar uma perspectiva para o país. E, na maioria das cidades, o que a gente viu foi a polarização em torno das questões e das polêmicas históricas das elites locais contra as esquerdas locais, com esse caráter nacional ficando muito mais evidente no segundo turno do que no primeiro turno, né? Foram poucas as candidaturas que eu vi, né, observando aí a campanha no primeiro turno, que realmente colocaram a agenda do Fora Bolsonaro e a agenda da liberdade do Lula como pontos importantes para o debate com a sociedade. Porque, se realmente a gente vai por esse caminho que você propõe, né, nosso objetivo na eleição da Câmara e do Senado é polarizar e dar visibilidade para a sociedade para uma agenda alternativa àquela agenda do governo, né? O Maia, que setores da esquerda inclusive defenderam que se apoiasse o Maia, né, ele não quis assumir nenhum compromisso com a esquerda de paralisar, por exemplo, as reformas da Previdência e as privatizações. Poderia ser uma agenda do centro, né, se fosse realmente um partido de centro, né, nós poderíamos discutir, olha, então vamos preservar o patrimônio público, vamos preservar os direitos do povo, vamos abrir mão de uma apresentação de uma plataforma de esquerda por ganhos reais para o povo brasileiro para reforçar a nossa resistência. mas não foi isso que aconteceu. Em alguns momentos o Maia e o Toffoli no Supremo Tribunal Federal foram aqueles que garantiram a governabilidade para que o Bolsonaro atravessasse crises e a agenda do Guedes pudesse avançar no Congresso Nacional. Então, é evidente que isso só pode acontecer num ambiente de exceção democrática, né, que o Supremo Tribunal Federal acabe sendo avalista da governabilidade e de um projeto partidário do capital para o país. E o Maia foi esse grande zelador, tanto é que ele está refestelado aí em cima de 56 pedidos de impeachment do Bolsonaro e nem nega um para dar oportunidade da gente ir ao plenário contestar a decisão dele, simplesmente ignora. Então, eu me pergunto aí, Rogério, se essa esquerda que sai, vamos dizer assim, de uma eleição fragilizada, vamos analisar, por exemplo, a centro-esquerda, PDT caindo, PSB caindo muito mais, foi o partido da centro-esquerda que mais perdeu, né, e o PT, bem ou mal, continua sendo o partido que teve maior expressão eleitoral nas eleições municipais, maior capilaridade e distribuição nacional dos seus votos, né, e nós vamos ter que fazer um exercício rapidíssimo, né, para a eleição da Câmara, que é logo ali, né, de como nós vamos exercitar, de fato, essa hegemonia do PT na construção de uma frente política capaz de disputar o país, né, e de dar visibilidade a ela na eleição da Câmara, por exemplo, que é onde se dá a maior polarização, né, e no Senado, né, ainda mais depois do apagão da Columbre, nós não podemos continuar vislumbrando algum caráter progressista nessa turma do DEM. Mas, Rogério, eu queria voltar aqui a um ponto que você abordou quando você analisou aí a situação de Belo Horizonte, né, que foi essa definição de que o PT, ele tentaria nessas eleições apresentar o maior número de candidaturas do PT com três objetivos básicos. Primeiro, né, defender o legado, defender o PT, né, o PT com certeza está sob ataque, um ataque de década, impiedoso, todo santo dia, transformando o PT numa quadrilha. Então, essa seria a primeira atribuição dos nossos deputados, dos nossos candidatos, defender o PT. Segundo, defender o legado do presidente Lula e da presidenta Dilma, apresentar aquelas conquistas sociais que nós apresentamos, né, ao povo brasileiro como resultado de 14 anos de experiência de governo. E terceiro, fazer a disputa de projeto nacional. O PT, inclusive, encaminhou aos candidatos, ainda na metade da campanha eleitoral do primeiro turno, um pedido para que tratassem, né, a questão do Lula e a questão do fora Bolsonaro nas eleições. Não o Lula como cabo eleitoral, porque isso a maioria dos candidatos quis, né, mas a polêmica, né, que agora está reacesa com toda essa indisfarçável relação do Moro com o capital, né, assumindo agora, né, uma banca internacional que vai receber 34 milhões de dólares do grupo Odebrecht no seu processo de reconstrução. Então, tratar a agenda Lula, né, como uma agenda política para o país era também um objetivo das nossas candidaturas. Então, as candidaturas próprias, elas não eram só para a gente ter coeficiente, porque o PT não tem problema, vamos dizer assim, de cláusula de barreira. Era para isso, defender o PT, defender o legado dos nossos governos e defender as bandeiras nacionais. que balanço você faz, o Rogério, analisando aí, né, claro, você deve ter se metido aí por Minas Gerais afora, né, com 850 municípios, não é fácil um deputado federal de um estado dessa proporção dar a presença, né, que a militância deseja e é necessária e ainda acompanhar o cenário nacional. Mas que balanço você faz, né, dessas tarefas políticas que o PT se colocou para as eleições municipais desse ano. Renato, só antes disso, deixa eu fazer aqui uma constatação. Como é cara de pau esse moro, pelo amor de Deus. O homem agora vai lá para receber uma bolada de dinheiro naqueles que ele combinou o jogo para criminalizar o Lula, né, agora vai receber dinheiro deles, que ele forçou para que dissessem coisas mentirosas sobre o Lula, agora ele ainda vai ganhar dinheiro em cima desse povo que ele achar corpo, na verdade, é isso que ele fez. Nós temos uma CPI lá, um pedido de CPI da Lava Jato, e eu não consigo dar assinaturas de jeito nenhum, né, é claro, porque eles estão lá para blindar o Moro, mas é bom a gente lembrar agora esse papelão que ele está fazendo, ele foi artífice, né, desse golpe aí, junto com Bolsonaro e etc. Olha, o que o PT, eu acho, os partidos de esquerda precisam compreender nessa conjuntura, eu já coloquei, é que, sendo uma conjuntura de resistência, nós precisamos de buscar e de tentar que essa unidade exista. Então, quando a gente fala no legado do PT, ele não é só a defesa do legado do PT, mas é a defesa de uma proposta de esquerda, é o legado do bloco progressista na sociedade brasileira. Então, não pode prevalecer o espírito de partido, e sim uma análise da conjuntura acertada que possibilite a defesa de um programa avançado. Então, esse é que devia ser o pressuposto primeiro. Como fortalecer em cada município os setores de esquerda, fazendo com que eles, portanto, avancem nessa conjuntura de resistência. Esse é que me parece que foi o erro maior da direção nacional do partido neste caso. Colocou na frente algumas tarefas para um momento histórico distinto do momento que temos hoje. Bem, ao mesmo tempo, é preciso ressaltar também como que o bolsonarismo, Renato, nós falamos um pouco disso, como o Bolsonaro também perdeu força, especialmente nos grandes centros. Quem se apresentou como legado do Bolsonaro também perdeu as eleições. Você vê o Crivella foi massacrado no Rio, São Paulo, Russomano, aqui em Belo Horizonte, o tal de Engler. Todos que eram candidatos do Bolsonaro foram também fragorosamente derrotados nessas eleições. Se você pegar os índices de rejeição do Bolsonaro nos grandes centros, tem só aumentado. Vamos ficar atentos para esses números também, porque, na verdade, centrão e mesmo a direita se agarra ao Bolsonaro. O tal da direita, agora mais tradicional, quer se desvencilhar dele e arrumar um outro candidato, porque eles também sabem que as coisas daqui para frente vão se apertar em relação ao bolsonarismo. Então, não é incorreto também a análise de que o Bolsonaro perdeu as eleições, ou pelo menos o bolsonarismo perdeu as eleições. Isso vem junto com aquela análise que fiz no início também, de que é possível agora, para a esquerda, mesmo com este resultado, ela se colocar para vanguardiar um processo de movimentos sociais que questionem essa quadra da conjuntura. Então, nós já estamos nisso pelo menos desde 2013, nessa quadra de resistência. E as responsabilidades pelo que está acontecendo com o Brasil, de piorar o nível de vida das pessoas. Isso tudo agora passa a ser da conta da direita. Não vão conseguir remeter, como fizeram até agora, tudo na conta da esquerda, não. Essa quadra vai mudar. É preciso que a gente compreenda isso também. Então, a esquerda não pode, num momento desse, respondendo a provocação que você fez, a esquerda não pode agora sair das urnas também amedrontada, caminhando para a direita como se fosse a única alternativa. Esse é um risco que alguns setores, centro-esquerda especialmente, podem fazer. Seria um outro erro, que é você deixar de aglutinar para um projeto que nós precisamos de mostrar para a sociedade que nós temos. Então, a esquerda precisa ter também, mesmo nesse momento de resistência, ousadia para fazer essa resistência. Então, justamente esse ponto vai ser um dos elementos, acredito, da avaliação do processo eleitoral. A presidenta Glaze ontem deu uma entrevista que está nos meios de comunicação hoje, dizendo que o PT não está morto, mas precisa de uma chacoalhada, a expressão que ela utilizou. E eu concordo muito com ela. Na verdade, a gente tem tentado chacoalhar esse partido já há um bom tempo. Eu tenho dito que aqui em São Paulo, por exemplo, é uma estrutura tão ossificada que a direção não consegue nem reagir. A cada eleição nós vamos caindo pela metade, deixando mandatos para trás, deixando... É como se a gente estivesse num estado meio catatônico. a gente sempre fez desse jeito nos últimos 15, 20 anos, deu certo desse jeito, então a gente não sabe fazer de outro. Como se o PT não tivesse 40 anos, não tivesse uma experiência de lidar com regimes autoritários, não tivesse nascido durante a ditadura, não tivesse passado por momentos de resistência antes, não tivesse uma história de luta de massas a apresentar, além de uma história de realizações eleitorais, e aqui em São Paulo é uma coisa vexaminosa, nós tivemos um resultado eleitoral muito pior do que em 2016, e da mesma forma que vocês aí em Minas têm a comemorar juiz de fora e contagem, nós temos a comemorar aqui a reeleição de Araraquara e a vitória em Diadema e Mauá, e só. Então, muito pouco para um partido que é o berço do petismo e do lulismo. Essa chacoalhada, como é que você acha que deveria ser, Rogério? A chacoalhada pleiteada pela presidenta Gleisi, com a qual nós estamos plenamente de acordo. Seria, por exemplo, a convocação de um congresso extraordinário, de um encontro nacional extraordinário, de um chamamento a toda a militância que participou, porque vamos tirar o chapéu para essa militância do PT. Mesmo com balida, ela é uma militância que não deixa de dar a cara de fazer o enfrentamento nas redes sociais, nas ruas, mesmo nas péssimas condições sanitárias, gente saindo às ruas para fazer campanha, para defender o nosso partido. Não é hora da gente desbloquear um pouco e chamar essa militância para debater os rumos do nosso partido e os rumos da esquerda num espaço que seja participativo e nacional ao mesmo tempo? Adorei a ideia. Estou com a Gleise Hoffman. Vamos dar uma chacoalhada nesse partido, mas tem que ser uma chacoalhada grande mesmo, porque está muito acomodado. Olha, essa história dos PEDs, processo de eleição direto do PT, sinceramente, não vou nem comentar aqui o que foi em Minas Gerais. Você já conhece aqui a realidade. Aqui, no PED, as pessoas votam, que é uma maravilha. Quando você olha aqueles municípios pequenininhos de Minas Gerais, tem lá 200 votos no PED, 300 votos. Eu estou fazendo uma relação para ver quantos votos teve de massa. Você vai ver que nas cidades onde a presença no PED foi enorme, nós não tivemos votos nem candidatos, Renato. Então, mostra que o PT está construído aqui em Minas e não é diferente em várias partes do país em cima de uma farsa, não de uma realidade. Então, essa chacoalhada precisa ser dada. Eu acho que essa ideia de nós fazermos um congresso militante e popular era uma boa. Vamos fazer um congresso militante, colocar o povo para discutir realmente quais são as teses, fazer os encontros do partido, tirar delegado, ir para o congresso, como já fizemos anteriormente, com um partido renovado, eleger mulheres, jovens, negros, para ir nesses encontros e definir uma tática, uma estratégia mais avançada para o partido dos trabalhadores. Essa sacudida é importante. Acho até que, uma sacudida mesmo, a própria direção devia se colocar novamente para uma eleição de novas direções. Por que não? Partidos na Europa de esquerda, quando a derrota eleitoral é muito grande, é comum eles renovarem logo em seguida as suas direções. Acho que isso precisa acontecer. Esse acho que é um ponto importante. O outro acho que é também na institucionalidade a gente manter esse foco de um PT militante, de esquerda, de oposição ao bolsonarismo e à direita, sem se confundir no Congresso Nacional, chamar os outros setores a fazerem isso. Eu sei que é complexo, vários partidos chamados de centro-esquerda saem mais amedrontados das urnas, mas acho que cabe a gente propor, de fato, essa chacoalhada. Gostei muito da ideia. Acho que o grande Congresso Nacional, militante, popular, seria importante para o PT dar a volta por cima, organizar a resistência, porque, repito, ano que vem, Bolsonaro vai estar com muitos problemas. Olha a queda de popularidade em São Paulo. Você acompanhou mais de perto, mas pelo que eu vi da campanha do Boulos, por exemplo, foi uma campanha muito ofensiva em cima do bolsonarismo. E com isso ele cresceu e muito. Segundo turno, manteve isso aí, já com o apoio do PT, cresceu mais ainda. Então, eu acho que caminhos existem sim. Os grandes centros demonstraram isso. Então, não é verdade que a esquerda morreu e que ela tenha que ficar agora numa defensiva absoluta. Não. Compreendendo o momento de resistência, é preciso que ela crie as condições para se unificar e resistir de fato. Lutar contra as privatizações, organizar nossa base social para isso, organizar a luta da educação pela regulamentação do Fundeb, enfim, lutar pelo sistema de saúde, não permitir o deboche das privatizações até do SUS, lutar pela questão ambiental. Nós temos uma plataforma que, na verdade, tem uma empatia grande com a base social no Brasil, com o povo brasileiro. Esse programa tem que chegar com força, com a esquerda acreditando que é possível colocá-lo como alternativa. Então, nós estamos caminhando já para o final aqui. Eu queria pedir uma avaliação sua, Rogério, sobre essas administrações que nascem desse cenário. Qual é a expectativa que a gente pode ter? Nós voltamos a dirigir cidades importantes, polos regionais, fundamentais, com parlamentares experimentadas, gestoras experimentadas também, como é o caso de Minas. Que notícia boa você poderia nos dar aí, de juiz de fora, de contagem, qual é a sua expectativa sobre a linha política e as tarefas que esses novos governos eleitos agora podem ter na visibilidade de uma política de esquerda que se contrapõe a esse período de trevas que nós estamos vivendo. Renato, além da Margarida, nossa colega, companheira, deputada federal, guerreira, de juiz de fora, Margarida tem muita experiência, além de tudo, foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma acadêmica, Margarida é de uma inteligência rara, viu? Com certeza, ela vai saber inovar muito. A campanha dela foi muito inovadora. E a Margarida tem exatamente na participação popular o principal programa que ela tem como impulsionador de mudanças. Então, eu acho que... E a Marília é idem, né? A Marília foi prefeita de contagem duas vezes, eu fui deputado estadual com a Marília e agora federal com a Margarida. E as duas têm essa característica de se aproximar muito do povo, conversar muito, organizar. Eu acho que essa é a receita, né? Nós vamos ter que ter muito mais participação popular até do que tivemos em outras experiências históricas bem-sucedidas do PT. Fazer com que a participação popular se amplie é a tarefa principal dessa conjuntura. Chegar próximo ao povo, enraizar a administração e o partido também se enraizar agora, aproveitar essa oportunidade para criar raízes junto ao povo, as periferias. Eu acho que é isso que está apontado para as nossas prefeituras. Queria citar também aqui que nós reelegemos também o Sucupira, antiofotórico. Aliás, eu podia explicar um pouco essa situação? Tem gente perguntando no nosso chat aqui sobre a situação dele. É isso que eu ia falar. Agora, querem atacar o Sucupira? Você imagina, o Ministério... Receberam uma denúncia de que ele teria feito abuso de poder por não nas eleições. O Ministério Público pegou a denúncia e descartou a denúncia. Não ocorreu nada disso. Mas, mesmo assim, o juiz local, que é adversário nato do PT e dos setores progressistas, deu a sentença contra o nosso prefeito. Cabe recurso. Um recorreu ao TRE, etc., e ele se mantém prefeito. Mas é parte da perseguição jurídica que nós viemos sofrendo. Isso se espalhou pelo Brasil depois da Lava Jato de maneira avassaladora. Em muitos municípios, nós sofremos ataques depois, semelhantes ao ataque que o Moro fez do ponto de vista nacional. Aqui em Minas, nós tivemos Berlândia, governador Valadares, agora Tio Flotone. Essa é outra questão que nós tivemos reagir grande, viu? porque vão querer mirar em prefeituras nossas para, do ponto de vista jurídico, desestabilizá-las. Fizeram isso também com o governo Pimentel. Então, esse é outro problema que a gente sofre desses ataques. Precisamos ficar atentos também nos preservar, nos unir, ter confiança nos nossos companheiros e companheiras e fazer a defesa. Então, aqui, minha solidariedade lá ao Sucupir, ante ao Flotone. li tudo o que fizeram, uma farsa completa, mas nós estamos firmes com você, viu, Sucupir? E pedi ao pessoal para dar força a ele e fazer as denúncias disso que querem fazer agora. Uma fraude jurídica eleitoral, como fizeram em outros momentos e em outros municípios e a fizeram no Estado e fizeram no Brasil contra o PT. Mas foi isso, uma denúncia encabida, completamente o próprio Ministério Público escartou se não houve este abuso, tipo colocar servidores que ele contratou no momento de pandemia como se fosse abuso econômico. Todos os prefeitos contrataram servidores na pandemia e tinha que fazê-lo porque se não fizesse o povo iria morrer mais. É isso que estão querendo criminalizar o Sucupir por ter agido como devia, fortalecendo o sistema único de saúde no município de Ocrotone. Beleza. Rogério, tem uma última pergunta que aqui vai para todo mundo fechar, que tem a ver também com o ânimo dessa militância que é essencial para a gente continuar na luta política. Muita gente estressada ainda com o resultado, muita gente que se doou fortemente, comprou todas as brigas na eleição municipal, esperava um resultado melhor, como também fica atônito muitas vezes com os rumos da luta de classes, com a defensiva em que a gente se encontra. Que esperança que você vê nesse quadro político brasileiro, Rogério? O que é que te move para continuar lutando e que perspectivas você vê de sucesso nas mobilizações a que a gente se propõe que são essenciais para o povo brasileiro nesse momento? Renato, a Beatriz Serqueira você conhece a nossa deputada estadual, ela é parceira minha aqui de dobradinha política, dobrada de trabalho. Ela falou assim, Rogério, esse seu otimismo é irritante. Então, eu já tenho essa característica de estar sempre otimista, ainda bem. E acho que, realmente, a situação do Brasil é de uma conjuntura muito perversa para o nosso povo. E esse governo Bolsonaro e as forças que compõem ele do contrão e mesmo da direita que o pressionam também são todos no sentido de que ele continue e até amplie o seu programa antipopular no Brasil. Eles vão aguçar ainda mais a vontade do mercado. O povo brasileiro já está sentindo na pele os abusos que são feitos a partir do desmanche das políticas sociais que nós criamos. Então, uma hora, esta ofensiva deles, anti-PT, anti-esquerda e etc., vai perder força, e começa a perder força. isso, isso geralmente iniciam nos grandes centros, por isso eu cito São Paulo. São Paulo talvez tenha sido onde o nosso desgaste veio primeiro, inclusive, quando eles conseguiram criar em São Paulo uma base de massa antipetista enorme. Ora, a base em São Paulo anti-Bolsonarista já é muito grande e isso está repercutindo em outros grandes centros. Quem conseguir apresentar para o povo brasileiro uma alternativa a esse desastre que está anunciado, vai crescer, e vai crescer em cima de um programa, porque o que o Bolsonaro tem conseguido fazer, aliás, não é ele, é a outra direita, é dividir o próprio povo. Então ele divide o povo com assuntos que não são os assuntos relevantes, porque se o povo se unificar em torno de um programa econômico, social e político de melhoria da vida das pessoas, esse povo unido derruba governos autoritários, ele impõe vitórias importantes para o setor. Eles dividem, dividem entre evangélicos e não evangélicos, enfim, eles vão criando as condições de dividir o povo na sua base organizativa. Nosso papel é unir o povo. Se a gente consegue fazer isso, a gente fragiliza essa guinada de ultradireita que o Brasil está ainda vivendo, que nestas eleições diminuiu, mas que nós não podemos permitir que a tal direita chamada de centro seja a solução, porque ela manterá os mesmos problemas crônicos que o Brasil tem com esse tipo de vida. Por isso, eu sou muito otimista em relação a isso, mas precisa sim de uma chacoalhada, não só no PT, a esquerda precisa de uma chacoalhada mesmo, acreditar e ir para as ruas. Aí nós vamos começar a organizar a base social para mudar esse sistema. Lembrando que bons ventos vieram também de outros países, mesmo a derrota do Trump nos Estados Unidos, que nós não falamos, a vitória lá na Bolívia, muito importante, a vitória que veio antes na Argentina, os movimentos no Chile. Renato, é bom lembrar isso também. Esses ventos chegam aqui de uma forma ou de outra, porque é o desmanche também da ideia de que a outra direita poderia governar para melhorar a vida das pessoas e do planeta. Não melhora. Então, isso também vai chegar aqui e não é demorado. Isso é o otimismo que eu tenho. Mas, para isso, subjetivamente, nós estarmos também organizados para este momento. Beleza. Então, essa é a nossa data, continuar a debate toda semana, a gente entrare desses temas ao debate, para qualificar um pouco mais os rumos da esquerda no nosso país. Quanto mais certezas a gente vai construindo, mais esperanças nós vamos fundamentando. Então, esse é o nosso papel aqui. Eu te agradeço muito, Rogério, por ter dado um pouco do seu tempo nessa semana para a gente dialogar. Espera um minutinho que eu preciso trocar uma ideia com você quando terminar aqui. Aguenta um pouquinho na sala virtual para a gente acertar uma coisa. e você que nos acompanhou, amanhã tem o Vadir da Musa aqui na faixa das 13 horas e quinta-feira nós estamos de volta com mais um Hora 13. A gente pede a você que se inscreva aqui no canal da Resistência, que mande sempre sugestões de pauta de convidados e convidadas para esse debate sobre os rumos da esquerda brasileira e que avalie também a nossa live. Deixe aí a sua curtida se você gostou ou deixe a sua crítica não é para a gente continuar sempre aprimorando. Um abração então para todo mundo. Tchau Rogério, fora Bolsonaro e Lula livre. Até a próxima. e Lula livre. Tchau. Tchau.